Música Todo lugar que chego você não fica Tudo que eu te peço você não dá Se dou opinião você implica Toda vez que ligo você não está Em que fazer questão deste jogo E me mostrar o muro a nos dividir Seu coração de fato está escuro Ou por detrás do muro tem mais coisa aí Toda vez que faço você não bota Eu conto uma lorota você nem ri Me faço fina flor, vem me desporta Me boto numa fria, não socorre Eu quero um elogio, isso nem te ocorre A indiferença escorre, fria, me feri Será porque você não me suporta? Vou dentro desta porta, tem mais coisa aí Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem Entre o amor e o ódio, a linha é tênue também Quando desprezo, a gente muito preza Na vera o que despreza, é o que se dá valor Falta de conseguir, a qual destes dois lados convém Sua tremenda energia para tanto diz Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Toda vez que passo, você não nota Eu conto uma lorota você nem ri Me faço fina flor, vem me desporta Me boto numa fria, não socorre Eu quero um elogio, isso nem te ocorre A indiferença escorre, fria, me feri Será porque você não me suporta? Vou dentro desta porta, tem mais coisa aí Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem Entre o amor e o ódio, a linha é tênue também Enquanto desprezo, a gente muito preza Na vera o que despreza, é o que se dá valor Falta de conseguir, a qual destes dois lados convém Sua tremenda energia para tanto diz Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Você me rodeia, descarada, pende que tô disfarçada, pende que me tem amor Faz algum tempo eu joguei no ar essa ideia De que eu não me rodeia, descarada, pende que me tem amor